E aí, quem o funk sabe? Pra mim, tu é o mais pica, nada 4M Gang Sei que minha mente, ela tá relaxada Quanto ela, o que que eu faço? Mais um rock, presta atenção Minhas palavras, tá igual um tiro de metrata Sei que minha mente, ela tá relaxada Quanto ela, o que que eu faço? Mais um rock, presta atenção Minhas palavras, tá igual um tiro de metrata E hoje ela tá descabelada, ontem ela não tava E amanhã não desgruda de mim, no passado ela passava De bunda empinada, sem olhar pra mim Quero, mas não quero o que você quiser Yeah, yeah, são todas iguais Come pica, come papel, essa mulher Yeah, e ainda acha que é demais Quero, mas não quero o que você quiser Yeah, yeah, são todas iguais Come pica, come papel, essa mulher E ainda acha que é demais Sei que minha mente, ela tá relaxada Quanto ela, o que que eu faço? Mais um rock, presta atenção Minhas palavras, tá igual um tiro de metrata Sei que minha mente, ela tá relaxada Quanto ela, o que que eu faço? Mais um rock, presta atenção Minhas palavras, tá igual um tiro de metrata Que o nosso bonde vai E tá querendo mais As putas vêm Joga as fonte com o popô atrás Finge que não lembra do passado Minha, eu mandei e pei no rap Minha, eu mandei e pei no rap Certo Finge que não lembra do passado Minha, eu mandei e pei no rap Minha, eu mandei e pei no rap Olha quem vai Sem direção, com opção América ou Dubai Não tá satisfeito com a presença, então sai Vocês são só crianças, me chamei de pai Me chamei de pai Oh Funkstar, funkstar, funkstar Mina Mina, se não tá bem, eu te faço estar Toda sua arrogância é fácil relevar Com o bolo de notas que eu vou te mostrar Inevitável, toda se entregar Vendo as cartas jogada na mesa Ouço implorações para sentar Elas pedem com delicadeza Elas pedem com delicadeza Elas pedem com delicadeza Elas pedem com delicadeza E aí, que funkçado Pra mim, tu é uma espica danada O bolo de notas que eu vou te mostrar O bolo de notas que eu vou te mostrar O bolo de notas que eu vou te mostrar Amém.